O Juninho que não briga com ninguém, aliás, teve discussão do Juninho, vocês acreditam, gente? Só porque eu chamei ele de planta ontem, o Juninho que tá cuidando da horta, né, vocês sabem. E aí até mandei um recado aí pra produção, pra cuidar pro Juninho não enterrar muito o pé na areia, lá na terra. E se ele enterrar um pouquinho e pingar a água, o Juninho fica plantado lá, coitado, né? Tá meio planta o Juninho. Pois o Juninho deu uma acordada. Por quê, gente? O retorno do Sacha pra sede mudou um pouco a dinâmica do jogo, certo? Quem tava contra o Sacha já começa a pensar, não posso bater tanto nesse cara, que esse cara voltou da roça, certo? Mas tem aqueles que vão contra ele até o final, que já sabem, já tiveram uma resposta do público também. O Zé Love já foi pra roça, o Juninho já foi pra roça, já voltaram, né, por decisão do público. Então eles entendem que eles têm uma torcida também. Pois, gente, quem ainda não foi pra roça e que está bonitinho no jogo, eu acho, né, é o Sidney. E o Sidney teve uma discussão com o Sacha. Eu vou mostrar a discussão deles. Eu achei uma discussão correta, achei uma discussão... Não foi acalorada, mas foi afiada, porque o Sidney, ele não abre a boca pra falar besteira, ele não abre a boca em dúvida de alguma coisa, ele só abre a boca, ele só se posiciona quando ele tem certeza. E ele foi pra cima do Sacha, ele não se encolheu. Ele foi um dos poucos que resolveu manter as calças no lugar. Mas antes, eu quero dar um recadinho pra você do nosso querido Ricardo Ventura. É rapidinho, eu já volto. Pode rodar. Bem-vindo, Águia. Jornada do Não Minta Pra Mim, aqui na Montreal Cursos. O que você irá aprender vai te ajudar nos seus relacionamentos, na sua evolução profissional, nas escolhas das suas amizades e até no seu próprio autoconhecimento. Você nunca mais vai enxergar o mundo da mesma forma. O curso é totalmente online e você estuda onde e quando quiser. E a Montreal Cursos tem um presentão especial pra você que acompanha o Link Podcast. acesse 70% de desconto utilizando o cupom LINK70. Você pode pagar em até 12 vezes no cartão de crédito ou à vista no boleto. Acesse agora mesmo montrealcursos.com.br e comece a mudar a sua vida. Montreal Cursos. Nunca desista dos seus sonhos. Está aí o Ricardo, nosso querido Ricardo Ventura. Se você quer aprender a desvendar aí esses mistérios, essas mentiras que às vezes o povo conta, é só fazer o curso dele. Não Minta Pra Mim usando aí o LINK70 pra você ganhar 70% de desconto.